Peixes Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua bondade e bom humor vão lhe trazer sorte e há perspectivas de fazer novos amigos. Sua impaciência está fazendo com que você seja imprudente. Seja medido em suas negociações. Passar alguns dias fora seria uma boa ideia. Humor Sua mente está obcicada por suas obrigações. Não se deixe ser pego pelas coisas. Você vai ter que forçar a situação para conseguir algum tempo para si mesmo. Amor Você e seu parceiro vão fazer ajustes que vão melhorar a sua compreensão. Seu senso de realidade será a sua força. Você tem uma habilidade de evitar os detalhes. O que será um consolo? Dinheiro No aspecto emocional, você vai ter muito o que fazer a respeito de suas finanças. Seria útil fazer um pacto. Trabalho Suas atividades se intensificam. Você precisa ampliar seu campo de contatos. Este será o resultado de hoje. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.